Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, bom dia, esse vídeo aqui sempre é publicado domingão, na madruga, se você está aí tomando seu café ou preparando seu café com família ou solitária, solitária, nesse frio que assola o Brasil, do meio para baixo, creio eu, você em Fortaleza não deve estar passando frio, creio eu, mas você em Gramado está congelando, congelante por lá, e Jundiaí também não está muito amigável, eu que moro próximo ainda bem, muito abençoado por isso, próximo da Serra do Japi, rapaz, um frio aqui, ventania, fez 7 graus ontem por volta das 7 horas da noite, vamos ver como que será hoje, por enquanto um sol domingão, querido, perdão, hoje é sábado, vou postar para vocês domingo, bom, vamos lá falar da Itaúsa hoje, algumas atualizações gráficas para vocês, torcendo para o mês de agosto passar, mas eu tenho boas notícias no curtíssimo prazo, pelo menos no comportamento, vou mostrar algumas demandas gráficas de venda aqui, se finalizaram sexta-feira, pois bem, por que não esperar agora, ofertas compradoras, temos merchan, temos presentes para vocês, da Levante, alguns e-books, já que a movimentação dos preços está na Malemar, eu trago para vocês sempre os e-books que eles me passam, relatórios, hoje vai ser a melhor empresa, melhor ação de crescimento, então vocês vão ter o link disponível na descrição gratuitamente para vocês, e a gente termina com análise técnica, vou comentar um pouco sobre BTC, para você, na verdade posso comentar agora, para você que não entende o que é BTC, BTC, obviamente o Google vai te explicar, mas de maneira prática, e eu acho que tem muitos influenciadores que já vão comentar o que é BTC, mas de maneira prática eu vou dizer nessa introdução, basicamente quando você aposta ou quer apostar que uma ação está muito cara, quer apostar contra a empresa, fato, é isso, você tem um único mecanismo na B3 que possibilita você operar vendido nessa ação e com a especulação de ganhar dinheiro, caso o preço da ação caia, como você faz isso? Você aluga as ações e BTC é o nome do contrato de aluguel, alguém que está comprado nas ações, vai lá no seu home broker ou dá um toque no seu assessor de investimento e fala, olha eu quero deixar as minhas ações para render com custódia, ou seja, eu quero deixar elas disponíveis para aluguel, se alguém quiser alugar as minhas ações, vai pagar X%, taxinha ali diária, esse é o BTC, então pessoas que têm ação disponibilizam essa ação para ganhar um cascalho em cima delas e você que quer apostar na queda das ações, vai lá e aluga essas ações que você não tem desse dono, esse dono vai ganhar um cascalhozinho ali com as taxas, que é sempre baixo, tirando aí IRB, tirando as ações que todo mundo está querendo vender, mais demanda, maior o preço dos aluguéis, maravilha. Eu vou mostrar isso no Trade Hunter, por exemplo. Mas é essa dinâmica que funciona e aí você opera vendido esse BTC, se o preço cair, você ganha dinheiro, maravilha. Você ganha o spread do preço que você alugou ao preço que está com desconto hoje, maravilha. Se o preço subir, você está frito, porque você vai perder dinheiro, então você vai ter que pagar a taxinha de aluguel para o doador e ainda pagar o spread, então é um double down se você errar. Por isso que operar short, por essência, é swing trading, é especulação. Ninguém faz sell and hold, creio eu, pelo menos não conheço nenhum fundo e nenhum trader que faz sell and hold, porque tem custos envolvidos e a quebra da ação a gente sabe onde está, zero. Já a parte do buy and hold, ela pode ir para o sell, ninguém tem limite de preço para uma ação. Então é especulativo o operar vendido, é ótimo para você que gosta de timing, gosta do jogo, como eu sou um jogador da bolsa de valores, então eu gosto das apostas, sempre com risco controlado, backtest, blá, 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 blá. Isso é outro vídeo, eu tenho que entrar em fazer um outro vídeo para vocês sobre isso, vou fazer, está anotado. Mas eu acho bacana, principalmente no mercado de ações que tem bem definido os resultados das empresas. Então maio, março, abril, são meses interessantes para você começar a abrir um BTCzinho ali. Para maio você liquidar os BTCs, porque geralmente o mercado ou aquela ação ali vai ter divulgação dos resultados. Agosto, mesma coisa, julho você já começa a caçar ali os seus BTCs, para agosto você só observar o deslanche para baixo, que pode vir de um resultado ruim. Haja vista COG, por exemplo, um grande exemplo. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, o que é BTC? Então você conseguir ali negociar uma taxinha de aluguel, e aí você contrai esse aluguel, esse contrato chamado BTC, onde você está alugado, posicionado, vendido na bolsa. Por isso que você vai, ah, estou vendido, é, você está com BTCzão aí. E aí se a ação cair, você ganha nesses prédios, se a ação subir, meu amigo, você perde duas vezes. Mas saiba disso, então o risco é maior, o retorno também, tá? Enfim, era isso o resumão de BTC, vamos lá falar da Itaúsa agora. Pois bem, para você que tem tempo, né, de se alimentar de conteúdo sobre bolsa de valores, a Levante vai lançar uma sequência de vídeos, onde a história por trás é como ter uma rentabilidade de seis vezes mais ou maior do que a bolsa em um ano. Então dá o prazo, dá seis vezes e vai ser um conteúdo como a Levante é uma casa fundamentalista para você que é chegado aí em fundamentos. Então link na descrição do Levante Financeiro. Começou a sequência, já tem o primeiro vídeo aí publicado, tá? Gratuito, lembrando. E o outro presente, esse sim, é para você que gosta de ler, tá? Então se você é chegado aí nas ações de crescimento ou ressentimento em Growth Stocks, tá? Manda bala, a Levante aqui vai dar uma indicação de qual é a melhor ação de crescimento para 2020, segundo semestre. Então aqui realmente aguça a sua criatividade, não vou falar qual é, é um relatório curto, não é muito longo, mas esse sim é por texto. Pois bem, vamos para o BTC e agora vou aprofundar um pouquinho mais pedindo ajuda do pessoal do BTG Digital. Então créditos, esse é um artigo do BTG. Você que está com dúvida, ainda foi com dúvida nos detalhes sobre o BTC, eu vou deixar esse artigo na descrição também, é gratuito para vocês, lá do pessoal do BTG Pactual. Então aqui tem os riscos, os custos, as vantagens para o tomador e para o doador. Para quem toma, quais são os custos, tá? Para o doador não tem custo, mas para quem toma o BTC, faz o BTC, vai operar vendido. Tem um custo fixo ali que corresponde a aproximadamente 0,25% do valor, sobre o valor total negociado por ano, tá certo? Sendo que o mínimo é R$10,00. Então tem essa taxinha da BMF Bovespa, taxa de registro que eles chamam, que a gente paga um aproximado de 0,25 ao ano. E aí você sempre tem que trazer essa taxa para a quantidade de dias que você efetou a operação. Você efetou em um mês, você não vai pagar 0,25, né? Aí tem que fazer a continha lá, trazer essa taxa para o número de dias que você percorreu a sua operação, até o começo e a finalização dela. Mas tem essa taxinha, a instituição financeira faz a mediação, então cada instituição financeira, cada corretora ali faz a mediação, perdão, e há valores para cada uma delas, além destes, há taxa de corretagem, todo mundo sabe a corretagem de cada um, de cada conta. Então o preço final tem alguns acréscimos por emolumentos, tudo aquilo que aparece na sua nota de corretagem, quem faz trading já está familiarizado. Então não é um número fácil e pronto e prático para ser falado aqui, cada ação vai ter um valor, como eu falei, por oferta e demanda, e também tem os custos aí que oscilam de casa para casa, tá certo? Ponto, acho que isso é legal. Esse artigo traz para vocês também proventos, traz os riscos, sempre olhando para o doador e para o tomador, então chega a ser bem completo para vocês, por isso que eu vou trazer esse artigo, eu vou colocar na descrição, para vocês terem aí exatamente o que esperar de uma operação de venda. Lógico que sempre na nota de corretagem saem os custos bonitinhos ali, já calculados, você não precisa ficar loucamente na calculadora, mas para quem gosta de ir atrás e para bater, para ver se está batendo os custos, esse artigo vai ser uma mão na roda para você, com tudo, 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 tá bom galera? Então vou deixar esse artigo, até com tributação para quem gosta, remuneração, tudo está aqui para vocês. Bacana. Passado essa parte do BTC, eu sempre pulo para o pessoal do Trading Hunter, então vocês que conhecem aqui o canal, sempre estão olhando essa tela, esse site é gratuito e está na descrição também do vídeo, pulem na descrição lá, que é um merchan da descrição. Então o que nós temos aqui, em relação ao Free Float, as ações disponíveis no mercado da Itaúsa 4, cerca de 1.40%, a última atualização foi no dia 20, quinta-feira, está alugada, está com BTC, pessoas, fundos, enfim, que apostam na queda das ações. Ah, como que eu tenho uma noção básica de quantas ações tem no mercado, de determinada ação? RI da empresa, do site da RI, ou você pode vir lá no Fundamentei, dá um pulo no Fundamentei, põe aqui na busca a ação, dá uma olhadinha no Free Float da ação, mas se você quiser números matemáticos, desça aqui o browser e venha para essa parte mediana, que tem o logo da empresa à direita, antes dos gráficos aqui. E aí você vai ter Itaúsa 3 e Itaúsa 4, total de ações e o número de ações disponíveis ou ações no mercado. Aí Itaúsa 4 também, total de ações e as disponíveis no mercado. Tenha como base essa disponíveis no mercado aqui, para tentar calcular, chegar no número do BTC. Quantas ações representam esse 1.40 aqui. E se você tem dúvida sobre as colunas, clica na legenda, tem a explicação bonitinha aqui do que cada coluna representa, significa. No caso aqui, o mais importante que eu sempre trago para vocês é o resumão. É quanto de BTC em relação ao total de ações, cerca de 1.40. Eu só considero salgado aqui, acima de 3%. E você também vai ter a taxa média, cadê aqui, taxa aqui, acho que está aqui. Está a taxa média, não, aqui, perdão. Taxa média da Itaúsa. Então, 0.04 ano. Então, não é caro, não é uma ação que é extremamente buscada para short. As taxas vão ser mais salgadas, por exemplo, acho que na IRB, IRBR3, se você der um pulo lá, muito mais salgadas, tá? No caso da IRB, tá certo? Mais de 1%. E aí você vai, talvez a Cogna, você pode dar uma olhadinha. Olha que beleza, a Cogna está abaixo, está de 1%. É isso? É isso. Não, bem abaixo de 1%. Bem abaixo de 1%. Bom, e assim vocês vão mergulhando aqui e analisando, façam um dever de casa. Falando da ação, Itaúsa 4 finalmente, para você que ficou até agora, ela continua sendo um péssimo investimento. De um ano para cá, cai 17%. Sua rentabilidade é negativa, enquanto o índice aqui está em uma neutralidade danada. E o S&P sobe 16%. Análise técnica para vocês que ficaram até o final. Muito obrigado, se gostaram do conteúdo até agora, deem um like, tentando aqui me transformar em um YouTuber profissional. Vou trazer para vocês o resumo, galera. Por que eu falei que pode ser uma semana interessante essa, tá? Interessante para o curtíssimo prazo, intrasemanal, segunda a sexta. É que todas as demandas vendedoras que eu estou lá morando aqui, que são aí, que vão de 15% de queda, a 17,18 de queda, valor nominal de 1,70, vamos colocar 1,60 a 1,90. Elas estão próximas ou já aconteceram. Se a gente pegar aqui toda essa quedinha aqui, pós-reforma da Previdência, por exemplo, estamos próximos de chegar. Se pegarmos essa quedinha aqui, acho que tocamos já. E essa, em abril, perdão, abril, maio, estamos aqui muito próximos, muito próximos de chegarmos ao fim dela. Tocamos em um alvo, em um suporte, perdão, que eu tenho aqui e basicamente fechamos a semana nele. 9,74, fechamos a 9,73. No gráfico diário, talvez esteja mais caótico essa região já. É, está ali. Então o preço começa a abrigar nessa região, fim de demanda próxima, eu começo a ficar de olho aqui, principalmente em o aparecimento ou o surgimento, a possibilidade de compras, compradores. Vamos voltar para o semanal, já que a oscilação está mais limpa na semana, nos candles que representam uma semana cheia. E assim, nós estamos com a foto da Itaúsa no médio prazo. Uma tendência que ainda é de alta. A briga, peço perdão, barulho ao fundo, é a briga, fica aqui realmente no pós-crise dos caminhoneiros. Então o mercado precificando aí, que a realidade de 2020 está menos pior do que foi na greve dos caminhoneiros, em 2018. Então em 2018, a Itaúsa chegou a valer ali 6,80, próximo de 6,80, 7 reais, em 2020, no segundo semestre. Estamos falando aí de uma ação que está valendo 9,70. Então essa é a realidade do mercado, o que não bate, se você, por exemplo, for fã de resultado financeiro. Se você der uma olhadinha no resultado financeiro da empresa, o resultado de 2020 é pior do que 2018. 2018, tá certo? O lucro líquido, o resultado não, o lucro líquido. O resultado envolve muito mais do que isso. E aí você pode começar a traçar uma simetria negativa pra Itaúsa, se for do seu interesse. Mas o fato é que pra semana eu tenho suporte nessa região dos 9, abaixo se beliscar aqui 8,76, 8 e 85, depois 7,76 e 6,49. O que eu queria trazer pra vocês é justamente essa realidade. Podemos marcar aqui um suporte e aí não adianta olhar pra vendas, né? Se ela de repente alçar pra cima, tá? Tem que olhar aqui as compras e eu tenho duas grandes compras que são de 2,14, pois a tendência ainda é de alta. Bom, voltaríamos aqui pros 11 reais e depois 2,6. De 30, vamos dizer aí, 30% a 37% de alta, a partir de uma mínima, tá? Estamos, falaríamos ali o preço voltando pra essa região problemática. Aqui, galera, é o principal, ou melhor, é a única resistência que eu tenho da Itaúsa. Tá, pra 2020, quanto motoqueiro, que não é o fantasma aqui, me faz parar o vídeo. Acho que vocês ouviram o barulho, perdão, barulho ao fundo, galera, sofrendo aqui no escritório, mas tudo bem, tá no fim. Essa região é a principal região de resistência. Itaúsa fez esse movimento aqui, tocar essa região de cima pra baixo, ela volta pra mim a ter tendência também no curto prazo, no curtíssimo prazo, vamos dizer assim. Então, o movimento que eu preciso que a Itaúsa faça não é esse aqui, não é esse aqui, que é o momento atual. Tá tocando essa região dos 11, tá? De baixo pra cima. O que eu quero que ela faça é isso aqui. É isso aqui. Tá, então ela precisa vencer, tocar de cima pra baixo, pra voltar a ter tendência de alta no curtíssimo prazo também. No longo, a gente percebe que ainda é autista aqui o movimento. Certo, galera? É isso que eu queria trazer pra vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo da IRIB na hora do almoço. Tchau, tchau. Muito obrigado, se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica os conteúdos que vocês esperam aqui do canal, assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, pra você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui em ações com alto dividend yield, ou duelo de ações onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem pra mim nos comentários. Passadas as playlists, você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim gratuitas, sendo três principais aqui também temos as masterclasses e mais relatório e ebook, pra você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista. A gente vai ter que ver se inscreva no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. Obrigado.